Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o lobo ibérico tem nesta área protegido um dos seus últimos refúgios? O lobo ibérico é uma espécie que só existe na Península Ibérica e que está em perigo da extinção. No nosso país existem poucas alcateias de lobos. Embora faça lembrar, na aparência, um cão pastor alemão é na realidade mais magro, com o peito mais estreito e os membros mais compridos. Os 42 dentes das suas fortes mandíbulas fazem com que sejam um grande predador. E tu, já sabias que o lobo é uma espécie em risco de extinção?